Substituível, eu diria, fenomenal, feroz Skins a partir de 4 reais, é isso mesmo, você não entendeu errado, repito, não entendeu errado Só na Flash Store você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro Também compramos seu inventário completo e pagamos à vista Acesse agora, skinsbaratas.com, Flash Store Skins para todos os bolsos Só ter calma aqui Só ter calma aqui Certo Salve, guys Por que, né, Vinha? Bom, fiz a comunicação, aí o corpo tá lá na câmera, velho O VVV, acredito que tá safe, que veio da direita e ficou na gasolina E é isso, guys, primeira kill Cara, o VVV acabou de chegar na comunicação e encontrou comigo Ó, o Phil também tava Tô sem álibi, velho, tô sem álibi E o DNC também O DNC tava na administração É, a gente tava no lado direito Então sobrou quem? Sobrou eu que tô no armazém O Gal lindinho É, não, pera, pera É, não, tá certo, o Gal tava ali naquele lixinho inferior, o VVV O Gal tava na câmera depois do palatório Não, não, eu não entrei na câmera não, lindinho Eu passei muito pelo contrário Quando eu tava chegando na câmera Começou o cons Eu desci pra ir pra trás do cons E você passou por ali, lindinho Eu não entrei na câmera não É, ha, 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 ha É, você vai ver, Gal Na passada o consultor fez o cons igualzinho nessa Igualzinho E aí eu fiquei na cabeça Dense, Gal Pô, o Gal não ia fazer o cons de novo Aí eu falei, dense Parece que o Dense não tem, ninguém viu ele O Dense tava na administração agora fazendo upload Tava na administração fazendo upload Galera, o Gal O Gal entrou na câmera Eu não entrei na câmera Eu nem passei no reator Você tá maluco, lindinho Lindinho Não, você entrou Lindinho, eu não sei o que você usa, lindinho Eu não entrei na câmera Eu não entrei no reator, velho O Lindinho não sei o que você usa não, lindinho Olha, lindinho Tem aqui que você tá lançando não, lindinho E calma, viu E esse skip Vé, muito cuidado É muito rápido Não, mas o Velho Vamp tem que esquipar, velho Eu não tenho link, eu dei as infos que eu tenho Olha Três pessoas pra gente ficar de olho aí, inocentes É isso Mano, olho no lindinho, velho Eu tava na DM, eu tava na DM Eu já mamei, velho Eu já mamei Aqui eu já mamei, velho Aqui eu já mamei, velho Aqui eu já mamei, velho Cara, se a Nathinha tivesse matado o Lindinho Que tava ali na região Iria ser good, saca, velho? Iria ser good, velho Olha, lindinho Caralho, mano Não matei ninguém Já reportaram E aí? Corpinho do nosso querido Rafael Muniz Fresquinho Na elétrica Bem aonde abre o armário ali Que tesca? Aquela tesca é só clicar no negócio Descendo Quando começou o round Vi descendo o Gauleis Vi descendo na Bia entrou na administração A Poca desceu também E é isso Talvez o cara pode ter matado Ter dutado E eu entrei na elétrica Eu entrei na elétrica Eu tava na administração Aí a Bia passou por mim Foi fazer o cartão Quando a luz foi sabotada Apagada Eu desci, né? Tava apagadozinho Quando eu cheguei Tadinho do Rafael Muniz Lá no armário Eu nem cheguei a ligar a elétrica Já reportei E essas são minhas infos Você chegou a subir, Davi? Você chegou a subir Pra ver se tinha alguém em cima? Não, não subi Eu já reportei Pra... Ah... Aí vê outra pessoa Aí a outra pessoa Começa aquela, sabe? Aquela troca de farpa Com a outra pessoa Foi isso aí São as infos Eu vou ser sincera Eu tô perdidaça nessa aí Eu vou rodar dessa nave agora Mas a gente tem a info da passada Ah, tem a info que desceu de novo O Lindinho e o Apoca Eu desci Até pra tirar a Nazinha dessa Eu e a Nazinha A gente ficou preso na porta, velho A Kill foi dar o danse, velho A Kill foi dar o danse Cara, eu acabei de passar pelo Lindinho Na navegação Lindinho tava fazendo a navegação Saí da navegação Fui pra parte ali do Meteor Estou na cafeteria Eu nem passei por lá Saí, desci Fui ali pra parte ali do armazém Barracons Subi pra navegação Lindinho tava lá E agora eu tô na cafeteria Eu nem cheguei na parte esquerda do mapa É, essa caldo Pode não ter sido ele agora Onde você tava, Nazinha? Eu e o Apoca A gente, tipo, ficou muito tempo preso na porta ali Na porta onde? Na porta da cafeteria Tá se defendendo por quê? Por quê, mano? Não, o mesmo tempo O cara tirou e falou E colocou no rolo de novo, velho Eu nem cheguei, velho Tá muito difícil Pena elétrica É difícil Ela pode ter chego Ela pode ter chego Não, a Apoca também não foi pra elétrica Eu não fui pra elétrica mesmo Porque eu não queria morrer, velho Mas eu fui pro... Não, não vou botar na Nazinha É só você ter envolvida na outra E a sua voz não tá me dando confiança, não Ah, Fio, para de dar caltorta, velho Vindiga o Iná, pô Tá me envolvido Pelo amor de Deus, para de dar caltorta, mano Mas eu voltei, só Mamou, velho Mamou, velho Ela do nada queimou minha Nazinha, velho Do nada, velho Do nada queimou minha Nazinha, velho E eu, mano E agora eu é hip, velho Eu é simplesmente hip, velho Eu já tô, mano Eu já tô cagado, velho Eu já tô cagado Sabe qual é o rolê? Sabe qual é o rolê? Eu tenho uma solução aí, velho Eu tenho meu álibi, velho Eu te vi velho Eu tenho meuASS É feio, velho Tem o meu álibi Vamos ver, velho Corpo da Bia Em frente A Segurança A última pessoa que eu vi Nesse bagulho todo foi o Gal Mas não vi matando, não vi nada Segurança é longe? Eu passei ali do lado esquerdo Há um tempinho atrás Estava o fio ali perto da sala das câmeras Eu fiz uma tese aqui no reator E aí depois Apagou a luz Eu fui acender a luz agora E aí eu saí pra direita A poca Vamos num raciocínio Eu acho que Fecharam a porta ali da elétrica Pra gente não ver esse corpo Que provavelmente Foi o último amigo Que saiu ali Que você sabe quem foi, né? É, não O que eu falei Desde a primeira Da primeira morte Eu acho que não é o velho Vamp Nessa eu tive certeza Que não é você Tá ligado? E nem o Lindinho Então ou é o Phil ou é o Gal O Gal veio da direita Tá ligado? Tipo, é um dos dois Cara, aí é que tá Ó, ó Vamos lá Do negócio da Nasinha Então Não, não, não Peraí, peraí, peraí Agora vamos falar o seguinte Aquela primeira, Lindinho Quem que reportou o corpo? Não lembro A Nasinha Eu lembro, tá ligado? Então aquela Aquela kill A primeira kill Sobrou pra mim E eu não tinha nada a ver com o bagulho E não vai ter, velho Se o Phil falou Que o negócio da Nasinha Do jeito que a Nasinha foi Não vai ter Me envolveram numa primeira treta Porque foi a Nasinha Que sobrou ali no corpo Né? E depois Eu tô suave Fazendo as minhas testes, velho Eu vou Eu vou De acordo com o meu coração Eu tô falando Cara Eu fui agora Eu fiz a luz Fiz tudo Eu vou de acordo com o meu coração Eu vou de igual a lei Cara Na segunda kill Eu tava do seu lado, Lindinho Na segunda kill, velho Não precisa tirar ninguém da nave, velho Não precisa tirar ninguém, velho Quem é impostor Que quer tirar a gente da nave, velho Na primeira O Gal tava O Gal tava nas câmeras Então, uma pouca Só se alguém Pegou o duto nas câmeras Mas eu vi o Gal Lindinho A Nasinha Ela reportou, velho Eu vou de Gal Eu vou de Gal Phil, Lindinho Só esquipa, Lindinho Só esquipa, velho A Nasinha colocou em nós, velho Relaxa, velho Relaxa, velho Relaxa, velho Tô falando, velho Relaxa, velho Tô falando Lembra Quando eu falei assim, ó Eu tenho um álibi A primeira kill Eu joguei na Danazinha Pronto, velho A primeira kill Foi B.O. Danazinha Já não foi um rolê cagado dela? Já não tinham me colocado lá Na primeira kill? Não sei Então, mano É Na tranquilidade, velho Agora Será, mano? Passar o velho vamp, velho Passar o velho vamp, mano Tchau Assim Não, fudeu aqui, velho Fudeu Fudeu, velho Quero matar mais um, pelo menos Eu quero matar O Lindinho viu o que? O Lindinho não fez nada Onde vocês estavam, velho? Eu tava na direita Eu e o Lindinho acabamos de sair Ali da Mad Bay e tava próximo da cafeteria Onde tá o corpo, Guedes? Mano, o corpo tá uns 15 segundos já Na porta da iluminação Ninguém foi lá, eu fiz a luz sozinho Tentei achar o cara, ver se não tava Fiz a luz, fechou a porta Calma, mamei, mano, eu posso mamar, velho Aqui tá difícil É pra onde pode ter dutado Pode ter dutado Mas aí você tá falando que então tem dois ainda Eu já passei do lado de um monte de gente Então Cara, eu não estou nesse rolê Eu tô acusando o Gal, velho Vamp Não pode ser eu, velho Vamp E eu tô... Então, Lindinho, se você tá acusando o Gal, vamos tirar o Gal Mas, mano, pra quê? É isso que eu tô falando Não, mas se só tem um Velho Vamp, não faz sentido esse rolê de tirar da nave Tá 4x1, velho É o que eu tô falando Eu sou o único Eu aceito me tirar Então, quer tirar o Lindinho? Tá ligado? Eu não queria... Eu não queria... Não, então, eu não gostaria de tirar o Lindinho Por isso que a chance do Lindinho, se for ele, é tirar eu, velho E aí ele vai meter louco até o final do jogo em vocês, velho Não precisa tirar Lembra que o impostor, velho Ele quer que tire alguém Velho Vamp, Dance, Lindinho A Pocah já voltou, velho Então eu tô falando, velho Ah, pode tirar eu Mas tira primeiro o outro Mano, sério Você é a maior patetada O cara tá envolvido em todas as kills, velho Sim, sim Cara, por que que eu tô envolvido agora, Poco? O que que eu tenho a ver? Eu tô na cafeteria com o Lindinho Tipo assim Eu tô na mesma neve Foi duto, foi duto Então, o Lindinho, você me viu saindo de um duto, Lindinho? Você me viu? Eu tava na TESC Eu tava na TESC Você não viu eu entrando com... Mas você tá metendo louco, Lindinho Você não viu eu entrando na Mad Bay com você? Não, eu tava na TESC Ah, beleza, Lindinho Tava escuro Beleza, Lindinho Tava escuro, Gal Beleza, Lindinho Pra mim é o Gal Mano, pra mim é o Gal, velho Pra mim é o Gal, velho Olha o rolê do Lindinho, velho Tá tirando... Ah, tira ele Mas depois... Me tira, mas tira ele primeiro, velho Não precisa É 4x1 Só esquiva Só esquiva Eu não falto a TESC Falta uma TESC, velho Esquipei também Esquipei Vamos brincar Olho no Lindinho Pra mim é você, Lindinho O que é isso, velho? Eu tô avisando desde o início Relaxa, velho? Relaxa, velho Agora eu preciso matar o Apoka Eu preciso matar o Apoka, velho Acho que eu preciso matar o Apoka, velho Eu não sei que eu preciso matar, não Eu acho que eu preciso matar o Apoka Eu não posso matar o Lindinho, velho O Lindinho eu vou meter o louco nele, velho E um dia eu vou meter o louco nele, velho Tô batendo em tudo aqui, mano Vou na luz de novo Vai, dá luz aí, dá luz Dá luz aí Quem vier vai, vai Eu vou sair fora de... Tô na câmera, foda-se Peraí, peraí Pode falar, fala Velho, o corpo tá morto lá embaixo Óbvio que não foi você, você tá parado na mesa lá comigo Eu sabia que eu ia achar o corpo Velho Vamp, só pra complementar De quem que é esse meta De no início fechar as portas ali Olha o papo do Lindinha Esse meta, velho Esse meta, que papo é esse, Lindinha? Eu sou fã desse cara Eu conheço tudo Pode voltar, galera Dense, dense, dense Não sou eu Meu coração estava certo Desde o início Eu fui até onde deu, senhor Eu fui até onde deu, velho Eu fui até onde deu, velho Eu fui até onde deu, velho Você vai ter redução salarial Nossa, velho Meu coração tava certo desde o início Era a excursão do Play Center Era a excursão do Play Center do outro lado Não tinha o que fazer muito, não, mano Eu tive que reportar o corpo, velho Nossa, era a excursão do Play Center do outro lado Ainda fiz questão de andar do lado do Golf Pra ele me matar mesmo Porque a gente merecia morrer, velho Alguém não votou no Golf Com 3-3 ali Eu fui inocente demais Eu fui até onde deu, velho Eu fui até onde deu Aí, galera, galera Galera O Pessan entrou aí Quem falou que...